Essa é pra você que já sentiu o vento batendo no rosto e sabe o que é sensação de liberdade. Demais! Tem também aqueles que vão muito além da liberdade, né? Uhul! Fred Guirilos, bicampeão nacional de freestyle motocross. Ipiranga Moto Performance 10W30SL. Performance pra quem quer voar. O Ipiranga Moto Performance 10W30SL é um produto pra quem precisa da sua moto pronta pra voar. A gente sabe que segurança é fundamental para o motociclista. E tão importante quanto se proteger é o cuidado com o seu equipamento. O lubrificante Ipiranga Moto Performance 10W30SL é ideal pra garantir que sua moto, seja ela qual for, esteja protegida pra qualquer tipo de desafio. Vamos entender como o Ipiranga Moto Performance 10W30SL te ajuda? Tudo começa com o momento da partida. Ou não? A hora da partida. O lubrificante Ipiranga Moto Performance 10W30SL nunca te abandona. Mas tem também o melhor controle da fricção da embreagem. Olha lá! O lubrificante Ipiranga Moto Performance 10W30SL cuida disso pra você. Agora sim! Nada mais cruel que o desgaste do dia a dia e as altas temperaturas das cidades. Quente! Quente! Mas com a ação antidesgastante e a tecnologia detergente do lubrificante Ipiranga Moto Performance 10W30SL, seu motor tem mais proteção e garantia de vida longa. É a exclusiva tecnologia Nano Armor, capaz de criar uma armadura de proteção extra pro melhor desempenho e longa vida do seu motor. Todo motociclista sabe que o prazer de pilotar uma moto está nas mudanças de marcha, não é? O lubrificante Ipiranga Moto Performance 10W30SL melhora o desempenho da embreagem, protegendo o câmbio e assim permitindo uma pilotagem mais suave e encaixada. Agora você também sabe por que o Ipiranga Moto Performance 10W30SL é ideal para qualquer tipo de moto em qualquer situação. E que é o lubrificante escolhido pelo Fred Quirilos, não é Fred? Fred? Ué? Ué? Uhul! É, tá claro que quem entende de moto já escolheu seu lubrificante. Ipiranga Moto Performance 10W30SL, performance pra quem quer voar. Fui! Bom, valeu! Até... Tinho! 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 E aí